Ui, ok, aí, mas que é isso? Ah, é sério? Um guest com um giant na cabeça? Ah, meu Deus! Um guest com um giant na cabeça, velho! Fala, moleques e moleques, beleza, recente que eu trouxe pra vocês mais um vídeo E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um match Bom, pessoal, o último mod que eu trouxe pra vocês foi o mod das TNTs E o mod de hoje é um mod que vocês já conhecem, mas é uma atualização nova dele Que alguns de vocês já devem estar aí sabendo o que aconteceu e tal Mas eu vou mostrar pra vocês hoje, tudo bem? Uma coisa que eu peço que é muito importante é que se vocês curtem os mods Deixem o like, o feedback no vídeo de mods é muito importante, cara Pra você divulgar o vídeo, pra mais pessoas verem o mod novo, tudo bem? O mod que eu vou mostrar hoje pra vocês é o Lucky Block Mas o Lucky Block que vocês conhecem é o Lucky Block amarelo, né? Então o que vocês me dizem disso? Meu Deus do céu, o que que é isso, cara? O Lucky Block é azul! Pelo menos eu acho que é azul, né? Algumas pessoas vão falar que é verde, verde piscina, sei lá Mas isso é azul E vão abrir, e... Oh, my God! Oh, meu Deus! Sai! Sai! Sai, 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 sai Não me mata, não me mata Oh, meu Deus! Que isso, cara? Ei, bruxas! Agora vocês voam também? Como que é possível? Oh, agora as bruxas são reais, né? Elas conseguem voar, elas têm a magia de morcegos voarem com elas Caraca, a magia é bruta mesmo Porque é pra um morceguinho aguentar um troço gigante desse, né? Caramba, mas tudo bem Cara, o mod do Lucky Block... É bizarro O mod do Lucky Block, ele já é estranho normalmente O Lucky Block azul, ele adiciona coisas mais bizarras ainda Deixa eu pegar aqui, ó Temos o Lucky Block normal Que é sorte e azar, né? Como vocês já estão acostumados O Very Lucky Block Que ele tem mais probabilidade de dar sorte E o Unlucky Block Que é uma porcentagem de 80% de dar azar Então, vamos lá Vamos colocar no Game Mode zero Aê! E, na verdade, deixa eu comer uma maçã dourada Apple, aê! Pra gente não ter problema, né? Ok Vamos lá, galera Vamos abrir aqui 3, 2, 1 E... Oh, meu Deus! Ah, bolinha de neve, sério Ok Uma coisa... Oh, o ouro Beleza Oh, que isso? O ovo do dragão? Tá, vamos colocar aqui Oi, ovo, tudo bem? Aê! Vamos colocar outra aqui Beleza, dispensers A maioria das coisas são de Lucky Blocks já normais, né? Lucky Blocks amarelos e tal Mas, algumas das vezes Podem vir coisas bizarras Que vocês já... Sei lá Daqui a pouco vocês vão conseguir ver, né? Oh, oh Player Whisper Listen to me Resendível You are in grave danger You need to run Now Take this mushroom E... Corra Only hope Tá, falou pra eu correr Não sei por quê Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Não sei Vou, tá Vou pegar esse troço aqui E vamos correr Oh, corre! Corre! Eu tô em perigo! Eu tô em perigo! Tá Por que que eu tô em perigo? Tá, não tem perigo nenhum Tá, tranquilo Vamos colocar esse capacete aqui Vamos lá Eu não entendi Mas tava escrito ali, ó Player in distress Eu não sei o que é distress Mas ele falou pra mim Resendível Me escute Você está em um grave perigo Você precisa correr Agora Pegue esse cogumelo E... It's your only hope Tá, dane-se Eu não quero mais saber dessas coisas Only hope Não entendi o que é isso Mas tudo bem Vamos lá Aê, mais dispenser Ó, que é isso Fire... Lucky... Olha! Lucky Potions Esse aqui não tinha na outra... No outro lugar Olha aí que legal Agora a gente tem Water Braving Fire Resistance Resistência Regeneração Jump Boost 3 Absorção Saturação 2 Strange 2 Health Boost 3 E Night Vision Ó, ó E... Vamos colocar Time 718000 Colocar um Time 718000 Aqui pra ver se a gente Tá com um negócio Ó, tamo mesmo Tamo mesmo Deixa eu só fazer um teste aqui Pra ver se esse cogumelo A noite acontece alguma coisa Não, não acontece nada Beleza Esse cogumelo então É só uma farsa É uma farsa Ok Vamos lá Time 7, 0 Vamos lá Abrir mais alguns Vamos lá Aê Uoooo Uma aranha em cima da outra Briga de aranhas Ó Uma aranha Em cima da outra Meu Deus Que que é isso Aê Como eu tô bandido Vamos matar tudo Morre tudo Morre tudo Morre tudo Morre tudo Morre tudo Odeio aranha Eu não gosto de aranha Eu não gosto de aranha Eu não gosto de aranha Morre 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 Falei da mãe Ok Consegui matar tudo Agora Vamos lá Vamos abrir mais alguns Daqui a pouco eu já vou abrir Os de Unlucky E os de Very Lucky Né Que é os de azar E os de muita sorte Ok Mais um Oh Meu Deus Um gigante Putz grila Ha 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 O meu Ha ha Cara Vocês tão vendo isso? Vocês tão vendo isso? Sério Olha o tamanho desse troço Será que dá pra gente escalar esse gigante? Deixa eu ver Até onde vai esse troço? Meu Deus Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Giants Cara Meu Deus Do céu Caraca E ó A gente tá conseguindo matar eles rápido Por causa da nossa poção de Luck Né? Porque a gente tá com muita força Mas eram Cinco Giants Cara Brilhante Juro Muito massa Muito massa Vamos abrir outro aqui Ha ha Caraca Curti esse Aí vamos lá Ah não Sério isso Esse daqui eu odeio Odeio isso Mas tudo bem Bom Vamos pro próximo Aí Ó Ender chest Nossa Betz Como que é o nome? É o forces Caraca Mata 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 Oh meu Deus Salvar os morcegos Ok Tá Eu vou vazar daqui Vou vazar daqui Esse daí o force tá perdido Caraca Olha o tanto que spawnou velho Meu Deus Tá Vamos aqui outra Aqui outra Ha Sério isso? Esqueleto Horse Um burro Uma mula E um cavalo normal Caraca Mata Tuto Mata Tuto Aí Ok Caraca Tem mais aqui velho Morre seus burros Aí Caraca Gostei dessa poção hein velho Olha isso Muito foda Aí Vamos colocar aqui Mais um ovo Esse ovo a gente coloca aqui Beleza Aí mais um Um aqui Mais aqui Ó Relógio You are You are wasting your time Tá Não muda nada Vamos colocar mais aqui Ok Oh meu Deus Uma pedra Ó Que isso Ah Wishing well Maybe you should throw in a coin Tá Vamos jogar um ouro então Calma aí Se eu conseguir Passar Aqui né Que droga velho Vamos quebrar isso aqui Vai Beleza Vamos jogar uma moeda Não Não deu pra jogar moeda Aqui Oh Uou Uou Que massa Quando a gente joga alguma coisa Qualquer coisa Faz uma força ali na placa de pressão Libera esse Esse Como que é o nome desse negócio aqui cara Ah esqueci o nome Tá E aí Atrai esses blazes aqui Da hora cara Isso aqui Como que é o nome velho Caraca Esqueci o nome dessa porcaria É Beacon Beacon Aí Beleza Ó da hora Gostei Agora vamos mais um Cara Esses lucky blocks Eles são Muito Mas muito viciantes Porque se você começa a abrir Não Que que é isso Tinha nome esse creeper Tinha nome Eu vi Ai Caraca Que som alto do caramba Beleza Outro Ó flecha Boa Que que é isso Aconteceu nada Ótimo Outro 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 Ah os cavalos de novo E eu Well There's your problem Ok Vamos lá Mas Mas Eu vou abrir tipo um pack Tá ligado Ó Que isso Lucky shovel E Betty Que isso Betty Ó é uma coisa nova também Uma coisa nova Não tem esse Betty No outro lucky block Legal Vão abrir Mais alguns Ó meu Deus Ó meu Deus Ah game mode Game mode Game mode Sai Vamos passar daqui A gente tá com blinders Por 20 segundos Ok Agora vamos descer né Caraca velho Esse blinders é muito chato Odeio esse blinders Porque a gente fica com slowners Também é uma porcaria Vamos lá Mais um aqui Beleza Mais um Oh Claudio Dá sorte Tudo bem com você Morra Ok Aí Mais um Uma vara da sorte Sério isso Uma vara da sorte Chamada Como que é o nome dela Lucky fishing route Ah Lucky of the sea Tá Provavelmente quando a gente For pescar Vai ter mais sorte Pra pegar peixe Né Vamos colocar mais um aqui Ó meu Deus Ó meu Deus Oh Me salvei E olha só que sorte Velho Isso daqui sim Que eu chamo de sorte Vamos mais um Cara É viciante Esse negócio Vamos lá Aê Ok Mais um Ah sério Isso velho Um morcego Com slime Com slime na cabeça Mano Não dá Mano Esse monte Os caras são fera Aê Mais um Mais um Mais um Mais um Ok Eu acho que Caraca Eu acho que eu já Mostrei praticamente Tudo que pode Ai Ui Ok Aê Mas Que isso Ah é sério Um guest Com um giant Na cabeça Ah Ah meu Deus Um guest Com um giant Na cabeça Velho What the fuck Sai pra lá Morre Aê Agora ele cai Aí o giant cai Meu Deus Velho Que mod Bizarro Bizarro Esse mod Aê Vamos abrir mais nove Aê Cenouras Ó meu Deus Lucky chicken Morre Lucky chicken Aê Mais uma Ó Ok Mais um Ó não Ó não Ó não Aê Agora vamos abrir aqui O super lucky block Ó meu Deus Que delícia Né Nossa Que sorte do caramba E agora O maior azar de todos Ah Nossa senhora Nossa senhora Lepismas Lepismas Caraca Heavy Huffy baby Ó meu Deus Sai daqui Sai daqui já Caraca Tudo isso de uma vez Ai meu Deus Ai meu Deus Não vou aguentar Ai caraca Morre 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 Matamos um Aê Sai pra lá Agora E deixa eu pegar Mais alguns Desses daqui Tira tudo isso Vamos colocar agora Very lucky Aê Agora vamos colocar aqui Alguns unlucky Aê Aê Tira isso aqui Coloca aqui Coloca aqui E coloca aqui Beleza galera Vamos lá Vamos fazer mais alguns testes Super lucky Ó Vamos jogar a minha espada Aê O que que drop O que que dropou O que que dropou Sai pra lá Desgranhento Sai pra lá Sai pra lá Você é muito chato Gigante Filho da mãe Morre Aê Dropou o que Dropou só Comida Ah vai ser Ah droga Poisonous ainda Tá Vamos pegar mais algum Da sorte aqui Ó Um lucky ball Mais um da sorte Ó Que isso Romantic rose O que a gente faz Com esse romantic rose A gente planta no chão Não A gente anda com ela E joga Aê Mais um E Que isso Ah uma picada de dima Agora ferrou galera Agora sim a parte chata Ó meu deus Ah Não é azares aqui Aê Mais Uh 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 Matas de creeper Beleza Mais um lucky Ah Vamos jogar então uma moedinha Ó Aê Mano Os You wish came true Olha isso velho A gente tá com muita sorte hoje Aí agora O unlucky O outro unlucky Olha isso Muita sorte galera Muita sorte mesmo Mas Vocês puderam perceber Como tá Diferente O mod né Atualizou aí Tá com algumas coisas diferentes Algumas coisas mais Bizarras Provavelmente A gente vai fazer alguma série Com esse lucky block Né Ou um sky wars Ou algo do tipo Como a gente sempre faz Com o lucky block amarelo Mas dessa vez Com o lucky block azul Ok Tem um outro lucky block Ainda que eu vou mostrar pra vocês Ah Não hoje Mas em um outro dia E eu espero que vocês tenham gostado Desse lucky block novo aí Eu vou deixar o link Pra vocês baixarem É um pouquinho complicado Você fazer a instalação Não precisa Não é só o jar Que você baixa Você tem que extrair O winrar Substituir a textura Substituir lá As propérias também Beleza Mas no final Você acha que você consegue Porque não é tão difícil assim Beleza galera Então fico aqui Com este Mod Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Como eu disse Avalia Como eu gostei Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me siga no twitter Recente Vou deixar na tela E na descrição Provavelmente eu vou começar A trazer mais mods Frequentemente Porque agora a gente Tá chumbando tudo E é isso galera Nos vemos no próximo vídeo Lembrando que hoje Vamos ter quatro E é nóis Valeu Falou E Show